Deus faz assim por você Faz o impossível por te amar Manda um anjo pra te proteger Manda um outro pra te saciar Não há impossível pra o que crer Não há impossível, não, não há Há sempre um Deus pra te responder Há sempre um Deus pra resposta te dar Procurando uma saída Sem saber pra onde ir Coração sofrendo com a alma ferida Quando em risco sua própria vida Mas teu Deus te diz assim Te diz assim Eu faço assim por você Faço o impossível por te amar Manda um anjo pra te proteger Manda um outro pra te saciar Não há impossível pra o que crer Não há impossível, não, não há Há sempre um Deus pra te responder Há sempre um Deus pra resposta te dar Muito bem, amados, queridos do Senhor Jesus A paz do Senhor, meus irmãos No início da oração da manhã Como faço todos os dias Eu quero pedir a você que compartilhe este vídeo Esta oração Para ajudar outras pessoas Compartilhe pelo menos com 10 pessoas Inscreva-se no canal Marque o sininho pra receber as notificações E peça a essas pessoas que também Se inscrevam no canal Dessa maneira você estará ajudando A fazer a obra de Deus E será recompensado por isso Tá bom? E eu agradeço em nome de Jesus A todos que assim fizerem Quero trazer a mensagem de hoje Nós vamos falar sobre o silêncio de Deus Momento importante para meditarmos Sobre o silêncio do Senhor Nós temos que entender que Deus Precisa de reverência De respeito Porque Ele é santo Ele é soberano Ele é poderoso Nós encontramos muitas pessoas Tratando Deus como se Deus fosse Uma pessoa qualquer E não é assim Deus Ele quer Que nós tenhamos por Ele Um carinho especial Às vezes as pessoas estão orando E não conseguem ouvir a voz de Deus Deus se cala porque Ele sabe o tempo certo Para tudo Até para falar conosco Todo crente passa por tempos De não ouvir a voz de Deus Mas isso não dura para sempre No tempo certo Deus vai falar com você Deus pode ter muitas razões Para se calar Em certos momentos Deus se cala Porque sente que nós estamos reverenciando Ele Como deveríamos Cada situação é diferente Mas podemos confiar que Deus está no controle De todas as coisas Mesmo nos momentos de silêncio Deus está trabalhando em nossas vidas De certa forma De certa forma O silêncio de Deus também é uma resposta Muitas vezes quando Deus se cala Ele está dizendo Espera Espera mais um pouco Também pode ser Um tempo para aplicar aquilo que já aprendemos de Deus Lembrando as coisas que já ouvimos Outras vezes Pode ser um sinal que precisamos mudar alguma coisa em nossas vidas Mesmo sem saber a razão do silêncio O tempo de Deus É um tempo que pertence somente a Ele Não a nós Quando Deus se cala É um tempo para usar a fé Quando você não está ouvindo a voz de Deus Use a sua fé Crendo que Ele está ciente de tudo o que está acontecendo Das suas orações Daquilo que você tem colocado Diante dEle A fé nos sustenta quando não ouvimos nada Cremos que Deus existe E continua trabalhando em nossas vidas Que Ele está calado Mas Ele continua sendo nosso Pai E fixamos O nosso pensamento naquela palavra que diz Ainda que teu pai e tua mãe te abandone Eu não te abandonarei Quando Deus se cala Isso não significa que Deus não está interessado Deus está interessado em cada detalhe de sua vida Ele nunca está ocupado demais Para deixar de ouvir você Deus não lhe abandonou Mesmo nos piores momentos Deus nunca vai lhe abandonar Como está no Salmo 139 Versículos 7 e 8 Deus não está calado Porque Ele não tem a solução do problema Deus é maior do que todos os problemas Ele tem a solução e vai lhe ajudar E quando Deus fala e não ouvimos Por vezes acontece que Deus está falando Mas nós não estamos ouvindo Deus fala de muitas maneiras diferentes E precisamos aprender a ouvir a sua voz Quando não ouvimos a voz de Deus Ele pode estar falando de uma maneira diferente Que não costumamos ouvir Muitas vezes esperamos que a resposta venha Como uma revelação especial Quando na verdade a resposta está na própria palavra de Deus Na Bíblia Sagrada Que tem sempre uma mensagem importante para as nossas vidas Mesmo quando não é a resposta que procuramos Por isso é importante estudar a palavra de Deus regularmente Também é importante estar aberto àquilo que Deus diz Algumas vezes acontece que Deus não está calado Mas sua resposta não é aquilo que queremos ouvir Não devemos ignorar a resposta de Deus Mesmo quando não gostamos do que ouvimos Aquilo que precisamos ouvir Com certeza Deus vai falar conosco Precisamos entender que Deus Ele está no controle absoluto em nossas vidas Deus Ele fala conosco Na natureza, na palavra Nos acontecimentos, nos hinos Através dos seus profetas Especialmente através da Bíblia Sagrada A Bíblia é a palavra de Deus E tem sempre uma mensagem de Deus para nossas vidas Quando nós lemos e refletimos nela Jesus fala conosco através da vida Dele, do seu ministério Do amor de Deus João 3,16 Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crê não pereça Mas tenha a vida eterna Ah, meus amados irmãos e irmãs Nós precisamos ouvir a voz de Deus Ele fala Mas nós nem sempre prestamos atenção Por isso precisamos meditar na palavra de Deus Na Bíblia Pensar nela em todo o tempo Quem se aproxima da Bíblia Está se aproximando de Deus É a boca de Deus No Evangelho de João No capítulo 10, no versículo 27 Jesus falou As minhas ovelhas ouvem a minha voz Eu as conheço e elas me seguem João 5,24 e 25 diz Eu asseguro que quem ouve a minha palavra E crê naquele que me enviou Tem a vida eterna E não será condenado Mas já passou da morte para a vida Eu afirmo que está chegando a hora E já chegou Em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus E aqueles que ouvirem viverão A Bíblia está falando de mortos Mortos que estão mortos em vida Pessoas que estão no trânsito Pessoas que estão neste mundo barulhento Pessoas que não conseguem parar para ouvir a Deus A oração é uma conferência com Deus A palavra de Deus nos diz que Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora Ou seja, entra no teu quarto, fecha a tua porta E fala com Deus A oração é falar com Deus Nesse mundo moderno Perdemos muito tempo com celular Muito tempo com WhatsApp Com Facebook, com TikTok Com Youtube, com todas as redes sociais E quando queremos ouvir a voz de Deus Estamos ouvindo num volume muito mais alto Muito maior Os barulhos, os sonhos que vêm do mundo O movimento dos carros O trânsito louco As pessoas desesperadas para ganhar o pão de cada dia Muita gente aconselhando Sem capacidade de aconselhar Sem sabedoria Sem conhecimento bíblico Levando uma palavra de maneira errada Sem ter inspiração bíblica E Deus pede somente que a gente tenha acima de tudo Tempo para Ele A vida moderna Está tudo tão apressado Está uma verdadeira loucura Quantas vezes você chegou em casa cansado Fadigado Depois de um dia inteiro Num trânsito louco Quantas vezes você disse Meu Deus, eu estou cansado Eu preciso, Senhor, falar contigo E quero ouvir a tua voz Só que de repente Chega as obrigações Os pensamentos Aquilo que você não pôde realizar hoje Ficou para amanhã Todas as obrigações do dia de amanhã Jesus Cristo disse Deixe a cada dia o seu mal Jesus estava dizendo Viva o hoje Viva o presente Sinta Deus na sua vida No controle da sua vida Hoje Porque amanhã Amanhã é outro dia Ele se encarrega do seu próprio mal Nós precisamos Compreender o silêncio de Deus Que muitas vezes Deus percebe Que estamos Dando muita atenção Às coisas do mundo São muitas informações São muitas notícias Que chegam para nós A cada hora A cada minuto A cada segundo E com o celular Então ficou Terrível Porque você não tem mais paz Você não tem mais sossego Você não tem mais tempo Para falar com Deus Tudo se tornou Tão terrível Que nós precisamos Ouvir a voz do Senhor Tantas pessoas na rua Cada uma com seu pensamento Com seu destino Com a sua luta Com as suas decepções Cada uma procurando Ouvir a voz de Deus E às vezes Não escuta Exatamente por isso Porque não param Para ouvir a voz de Deus Talvez a hora E o momento Fosse de Buscar a Deus Em todos os momentos Da vida Mas especialmente Buscar a Deus Com um sentimento De Deus Eu preciso ouvir O Senhor agora Senhor Eu preciso ouvir A sua voz Sabe Nós precisamos Sentir a voz De Deus Na natureza No silêncio É quando Encontramos Deus A palavra de Deus Diz que os céus E a terra Proclama A glória De Deus Não tem como Você não ver Deus Ou trabalhar Dele O feito Que ele realizou Com a sua voz Você olhando Para a natureza Olhando para a beleza Das coisas Para o sorriso De uma criança Você sempre Vai ver Deus Deus Ele quer que você Contemple O que ele criou Para você Deus não criou Essa vida moderna Desenfreada Esses pensamentos Loucos Que estão hoje Onde o que é certo Está errado E o que é errado Ficou certo Não Deus quer que nós Venhamos A ver as coisas Da ótica Da palavra dele Vendo Aquilo que ele Criou para nós Porque somente Assim Nós vamos entender O agir de Deus Em nossas vidas Porque do contrário A gente jamais Será feliz Até porque Jesus Cristo Diz em João 15 5 Sem mim nada Podês fazer Jesus estava dizendo Vocês não vão Conseguir Ser felizes Não Vocês não vão Serem felizes Sem a minha presença Porque sem mim Nada podem fazer O ser humano Corre Corre Conquista Bens Busca todas as coisas Estamos cansados De ver pessoas Famosas Destruindo a própria vida E você sabe disso Que as conquistas São importantes Mas não são mais Importantes do que A voz Desse Deus Maravilhoso Que está Querendo também Ouvir a nossa voz Quando Jesus Falou para Bartimeu Traga ele aqui Bartimeu O que tu queres Que eu te faça Ele queria ouvir A voz dele Quando Jesus Disse Que nós vamos Falar e ele Vai ouvir Quando Jesus Disse Já não Vos chamo De servo Mas vos chamo De amigo Porque o servo Não sabe Onde vai O seu senhor Mas o amigo Sabe Ele estava dizendo Estou chamando Vocês de amigo Para nós termos Um particular Deus quer intimidade Com você Meu irmão Com você Minha irmã Deus quer intimidade Deus quer Momentos Felizes Junto com você Procure ouvir A voz de Deus Vamos orar Vamos orar agora Na nossa oração Vamos pedir a Deus Deus fala conosco Pai Senhor Tu és o nosso Deus Senhor fala conosco Pai querido Fala com teu povo Deus O teu povo Sem a tua direção Não é nada Meu pai O teu povo Precisa ouvir A tua voz Deus Nós sabemos Nós sabemos Pai Que muitos irmãos Estão vivendo Senhor Num mundo Tão louco Com tantos movimentos Com tantas loucuras Com tanto barulho Mas nos ensina De alegria Esperança 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 Tira eles Tira eles Tira eles Deus Para a glória Estamos pedindo Senhor Supra a glória Supra as necessidade Tem pessoas Contribuir Não é nada Na glória Tira eles Tira eles Tira eles Tira eles É isso mande a glória